Olá seja muito bem vindo ao nosso canal hoje nós vamos trabalhar com vendas eu vou ajudar você a ter uma explosão de vendas no seu negócio não importa qual seja o seu negócio o que importa é que a partir desse momento suas vendas vão aumentar seus vendedores vão bater todas as metas você vai bater todas as metas de vendas vai ter mais prosperidade dinheiro no bolso vai ter mais reconhecimento no seu local de trabalho aonde você estiver venda mais venda muito mais com os códigos de Grigori Grabovoi este é um combo com os quatro mais poderosos códigos de Grabovoi para atrair clientes aumentar vendas vender todos os dias e crescimento econômico financeiro o Grabovoi para negócios anote ouça até o final cada código que eu vou falar para você ouça com muita tranquilidade essa é uma das regras para ter sucesso com os códigos ouça com muita tranquilidade não pese o código não cobre do código não fique ansioso ou ansiosa com os resultados a lei da atração é muito clara o sentimento é o segredo tenha o sentimento da vitória ouça todos os dias e você certamente terá sucesso como eu tenho e muitas outras pessoas ao redor do mundo em vendas você conseguirá mudar a sua realidade financeira com os códigos de Grabovoi nesse vídeo você terá os quatro principais códigos que nós separamos para você e esses códigos sim são a chave de sucesso para você para vendas para economia para crescimento econômico para você atrair os clientes que você precisa e mudar a sua vida radicalmente você deseja vender alguma coisa você é um vendedor de veículos você é um corretor de imóveis vendedor de plano de saúde você vende o que todos nós vendemos algo alguma coisa em determinado momento nas nossas vidas mas principalmente nós vendemos a nossa a nossa imagem a nossa versão pública e por isso tenha muito cuidado com aquilo que ouve fala principalmente com seus sentimentos o sentimento é o segredo como já nos ensina neville goddard tem agora um sentimento de vitória acredite que você é merecedor que você é merecedora acredite a partir de agora visualize você recebendo um prêmio como maior vendedor como a maior vendedora no seu negócio no seu escritório do seu produto do produto que você representa quer seja veículo imóvel plano de saúde finanças negócios o que você vender você pode trabalhar numa loja vendendo eletrodomésticos vendendo lanches você pode trabalhar uma grande multinacional vendendo grandes exclusivos equipamentos mas você precisa dos códigos de grabovoi para impulsionar ainda mais as vendas no seu negócio você deseja crescer na sua vida rotineiramente você deseja bater as metas de vendas no seu negócio agora e sempre ouça com muita calma os códigos de grabovoi que nós aqui separamos com muito carinho para você eu sou nilton lucas psicanalista pós-graduado em psicologia jurídica convido você se você gosta de vendas negócios empreendedorismo sucesso na sua vida quer atrair prosperidade inscreva-se em nosso canal a partir de agora curta compartilhe esse vídeo indique para mais amigos e lembre-se que uma das chaves para a vitória nas vendas ou em qualquer área da vida é o sentimento sinta-se vitorioso e compartilhe porque a sua vitória não vai sair das suas mãos você vai ajudar outras pessoas a também conquistarem a sua vitória compartilhar é o segredo do sucesso conheça nossos cursos para aumentar ainda mais as suas vendas os arquétipos se você aprender a utilizar o arquétipo correto na sua vida especial para você as suas vendas vão explodir muito mesmo você vai ter resultados inacreditáveis coisa que você não pensaria antes de usar o arquétipo perfeito o nosso curso está aqui na descrição desse vídeo convido também a você se tornar um membro um apoiador do nosso canal o link está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado sendo um membro você poderá ter um desconto especial no nosso curso os arquétipos e no curso poderosamente agora eu quero que você tenha muita atenção ouça no volume que você desejar ouça com fones de ouvido sem fones de ouvido o importante é que você ouça no mínimo três vezes por dia antes de dormir ou durante a noite pela manhã e à tarde você vai escolher o melhor horário para você fazer nesses períodos não esqueça três vezes por dia quanto tempo quanto tempo for necessário enquanto você quiser ser um vencedor uma vencedora como já nos ensinou luiz e rei quando foi questionada por um aluno quantas vezes eu tenho que fazer essa afirmação positiva uma vez dez vezes sem luiz e rei respondeu com muita categoria muita tranquilidade você deve fazer cem mil vezes um milhão de vezes pois você ouviu o contrário o oposto do objeto seus desejos durante toda a sua vida cada vez que você repetir você vai estar quebrando bloqueios negativos limpando energias negativas eliminando obsessores de sua vida acabando com os paradigmas negativos que te impediam de conquistar vendas muito maiores e principalmente trazendo para você a visão de vitória e sucesso que você sempre buscou o código de grabovoia para atrair clientes 419 488 7 1 419 4 8 7 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 4 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 1 9 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 1 9 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 4 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 4 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 4 1 9 9 4 8 8 7 1 4 1 9 4 8 8 7 1 Agora, um maravilhoso código de Grabovoi, para aumentar as suas vendas. Perceba que ao fundo, nós estamos utilizando a poderosa música, frequência para atrair clientes, dinheiro, riqueza na sua vida. 5 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 5 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 5 4 1 2 1 3 8 1 9 4 8 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 7 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 4 9 1 8 4 9 8 7 1 2 6 7 8 4 9 1 8 2 8 9 4 7 1 4 9 1 8 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 Ativado 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 4 9 1 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 4 9 1 7 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7 2 1 1 2 2 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 13 14 14 15 15 15 15 16 15 20 20 21 21 22 23 24